Cientistas do mundo inteiro estão correndo contra o tempo para desenvolver uma vacina eficaz para a Covid-19. Uma corrida que começou em janeiro de 2020, quando foi publicada a sequência genética do novo coronavírus, causador da Covid-19. Menos de três meses depois, 115 vacinas já estavam em andamento, segundo um estudo da revista Nature. Deste total, pelo menos três vacinas já estão sendo testadas em humanos. Três grupos de empresas já estão desenvolvendo seus ensaios clínicos de fase 1 e fase 2, ou seja, já estão testando essa vacina contra o coronavírus em humanos. Então, nesses testes são avaliados a toxicidade dessa vacina, a dose e o intervalo entre a administração dessas vacinas. Os métodos tradicionais levam ao menos dez anos entre a pesquisa e os ensaios pré-clínicos e clínicos. Para o novo Covid-19, muitas empresas e entidades públicas têm feito essa corrida para encurtar esse espaço de tempo e tem um prognóstico de tempo para ser lançado em 2021. A doutora Larissa Vuitica participa do desenvolvimento de uma vacina brasileira para a Covid-19. A pesquisa está sendo realizada no CT Vacinas, que é coordenado pela UFMG e conta com a parceria da Fiocruz e da USP. Nós produzimos essas proteínas, que são as pequenas partículas da estrutura do novo coronavírus. Nós produzimos essas partículas dentro do nosso laboratório de forma experimental, em grande quantidade, e fazemos os estudos pré-clínicos antes de testarem em humanos. Então, a nossa estratégia, que é desenvolver uma proteína recombinante, uma vacina recombinante já está em andamento. A gente já produziu, estamos em fase de purificar e produzir em grande quantidade. Além do tempo, os custos também são um grande desafio para o desenvolvimento de uma nova vacina. Para desenvolver uma vacina, precisamos de laboratórios altamente descapacitados e agentes que muitas das vezes são importados. E não podemos esquecer de investir no pessoal qualificado, que são os alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eles, assim como eu, que estamos na bancada, trabalhando, estudando e vendo o resultado acontecer. Então, sempre, nós nunca devemos deixar de investir na formação de novos pesquisadores e doutores.